Sabe um grande problema que nós temos para variar, não só no pastoreio, mas em tudo na vida e com certeza também é algo que vai interferir na sua caminhada no pastoreio com cães? É aceitar ser medião, é aceitar o médio, medíocre, medíocre, fala isso, é medíocre, você é medíocre, você investe pouco em genética, investe pouco em conhecimento, pouco em você mesmo, você aceita qualquer coisa, você aceita um cachorro normal, até ontem na live lá com o Couto a gente estava conversando que procuravam ele e pedindo assim, Couto, você tem um cachorro aí, um cachorro refugio que vai no boi? Cara, os caras tem coragem ainda de pedir um cachorro refugio, descarte que vai no boi, você só quer que vai no boi e aí depois quer ter resultados, entendeu? Você não pode nunca na sua vida ser medíocre, você quer ser um vendedor de picolé? Velho, seja o melhor vendedor de picolé que tem, você quer ser vendedor ou tatuador? Cara, não seja aquele cara que faz um rabisco, seja o melhor tatuador que existe, você vai ser o melhor? Provavelmente não, porque tem muita gente, mas, ah, você vai ficar ali na prateleira de cima, você quer mexer com o cachorro, você quer entrar no pastoreio, trabalhar com o pastoreio ou ter esse como hobby, ah, Rony, mas é só hobby, velho, o hobby é mais ainda, pô, o hobby tem mais paixão, no hobby não tem aquela pressão de ganhar dinheiro com isso, então, aí sim que você tem que dedicar com força e fazer isso de maneira excelente, o problema das pessoas é que muitas vezes nós aceitamos ficar na média, sermos medíocres, invista em você, invista em conhecimento, invista em genética, invista, busque, adquira conhecimento, isso nunca é tirado, nunca é roubado de você, pra vida, eu falo pros meus filhos, você quer ser o quê? O teu pai aqui não vai te influenciar diretamente naquilo que você quer ser, mas, por favor, tente ser o melhor do seu setor, tente, mire ser o melhor do teu setor, em tudo, cara, a satisfação que vem depois de você perceber que fez um bom trabalho, seja no hobby, seja na vida profissional, seja nos seus relacionamentos, faça o seu melhor. Bons treinos, clã!